Bem, bem, papurá, 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 papurá Já que nós é a voz da favela, tá tudo explicado, né? Não precisa mais falar nada É só bandido, só bandido, só bandido, metedor É só bandido, só bandido, só bandido, metedor Explode, tua só tá sem dó, sem dó e sepultou É só bandido, só bandido, só bandido, metedor Eu não sei porque ela é minha alma, eu só sei que ela gosta de ir na cama Eu não sei porque ela é minha, eu só sei que ela gosta de ir na cama Porque eu bato, boto de quatro e chamo de piranha Porque eu bato, boto de quatro e chamo de piranha Porque eu bato, boto de quatro e chamo de piranha Porque eu bato, boto de quatro e chamo de piranha O pecazinho manda nesse pique, vai, sua malanja O pecazinho que manda, vai, sua malanja Porque eu bato, boto de quatro e chamo de piranha Porque eu bato, boto de quatro e chamo de grama É só bandido, só bandido, só bandido metedor É só bandido, só bandido, só bandido metedor Explode, sua chota sem dó, sem dó e sem puto É só bandido, só bandido, só bandido metedor Quem é que vai produzir esse bagulho aí? É o DJ João da Inestã, né? Aquele cara que barulha toda favela aqui de BH, né? Valeu MCGB! Bota o cara pra comer, viado! Brasil! Brasil!